Se dá um papo pra tu, vai rimar aqui contra mim Desafio com os Raul, comigo é só os ruim Já fui ruim de rima, magro de ruim, mas faço a disciplina E o mesmo magro de ruim hoje é muito bom nas rimas Eu entendi a parada, mas eu também sei rimar Sei a hora de aprender, sei a hora de ensinar Você é magro de ruim, na minha frente não vai custar Se a questão é magro, com magro eu sei lidar O magro sabe lidar, com magrinho ou com magrão Eu não sei, engordei a mente sem alimentação Conclusão, cê sabe aprender, cê sabe ensinar E hoje eu vim te ensinar sobre a hora de parar Eu sei a hora de parar, hora de continuar Sei a hora de rimar e a hora de escutar Muita fita que cê fala, mas na minha frente dá close Um rei nessa cidade, você é o bobo da corte Eu não sou bobo da corte, eu sou o fogo no corte Porque eu já vi muito bobo só aplicando porte Mas aprendi a ser otimista igual Clarencio A hora de aprender não vale um minuto em silêncio Você é igual a minha sobrancelha, autêntico na batalha É risquinho, a sua conduta é igual a sua sobrancelha, cheia de falha Essa é a parada, cê tá ligado? Que agora já tá osso, volta pro fundo do poço Seu cabelo vai ficar igualzinho a garganta É igual a minha sobrancelha Porque do meu rebanho eu era a negro-ovelha Eu aprendi a ter talento nas rimas Porque é igual a minha sobrancelha Antes de nascer, truta, eu não tinha Você não te entendi, a improvisação Acho que tem mais um verso, vai morrer no calçadão Na minha frente você só foi um cuzão Só sobrancelha não é natural, morreu faceado Micro pigmentação Antes de qualquer coisa, parceiro, eu te amo Entendo que você já me viu chorando Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei Então vai ser uma honra voltar pra você que eu me superei Muito bom é que cê se superou É isso mesmo, desde o momento o clã me respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal E o máximo respeito é eu hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você Então cê vai me poder chorar E sendo meu parceiro, depois cê vai me ajudar Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez, porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando, faz tempo você tá se atrasando O mundo tá girando, não seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha, meu mundo tá capotando Nem tava, agora capotou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faça dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre Quebrar é fácil sim Quero ver se você pode rimar sim Você é o cachorro caramelo, contra você eu não amarelo Tem vários da onde eu vim Você é só mais um andando por essas ruas Você tem que entender que, mano, você não é sujeito homem Na minha frente vai morrer de home Você é o Raul, pega e a faz um clone Eu não preciso fazer um clone Simples, mano, simplesmente eu tô fazendo o meu nome Nesse ano, mano, eu não sei qual é que é Eu tô afim de matar fome Mas você pegou uma visão, agora eu quero que parceiro Você tome pela no meio dos orifícios Eu não sou sábio, é porque eu tô de longe que é mais fácil De longe, meu parceiro, sem ter mira, é mais difícil Sem ter mira é mais difícil Isso é verdade, você é um cuzão Você vai morrer no caldeirão É Sniper, quer me matar Primeiro passo, prende a respiração Sabe por que eu vou te matar? E na sua frente eu tô pra te ensinar Se você é um Sniper, tem que prender a sua respiração Mas se é contra o Barreto, respirar não vai voltar Não tem problema eu prender a respiração É o Raul, é o magrão, caramelo da Alcateia Pega a visão parceira, usa a mente pra matar Sem a respiração, faço a apneia Nessa aí, se você não entende, tá de boa, pai Porque abaixo de 10, eu vou fazendo o que eu posso Abaixo dos meus pés, só seus ossos Mano, sobre nós, nada mais, cê só meus sócios Que vai morrer na reta Contra o Barreto, a rima, cê na arquiteta Você tá falando que você tá na Alcateia O Barreto é o Alfa da porra, você sou um Beta Você é um otário Sabe por que rima por salário Na minha frente perdeu o horário Nessa porra, mano, eu sou um Beta Vou ser um peixe no aquário Pra mim você é idiota, não passa de um boroca Mano, eu sou o Alfa da Alfavela Se eu fosse um Beta, mano, tava dando bota E mesmo assim, cê vem à volta Fica tranquilo, cê é bico No final das contas, eu chego junto e identifico Vim pra te amassar, porque a rima é minha vida Fraco pra caralho, vai Beta tomando bica Eu não era Raul, fraco pra caralho Cadê seu conceito, cadê seu respeito Antes você era um sniper, agora eu sou bico Bico do fuzil que tá tirando no seu peito Máximo respeito, zona sul Isso é da hora, sei que você improvisa Só que o Barreto, ele não é Itaquai E não é Guarulhos Eu nem sei de onde eu moro Perde o pormenor da divisa Se cê não sabe onde cê mora, tá perdido Então fica bem ciente que eu vim pra te avisar Que cê não manja Não adianta nada ter fuzil ou apontar o bico Se a ponta desse bico for laranja Bota são demais Eu amo seu estilo de rimar Confesso que na frente não tô corrompido No verso, é da hora cê falar as palavras Mas da hora é você colocar em cada ela sentido É isso, palavras são boas, trocadilho Eu acho isso legal, mas eu trouxe uma ideia Antes de falar que eu sou bom e eu sou técnico Eu tenho que transmitir alguma coisa para essa plateia Mas se eu faço isso daqui que eu amo Eu tenho o mesmo amor que você Não é porque o seu estilo é mais coração Que você fala que meu estilo vai retroceder É tipo assim, eu já sei o que eu tenho que fazer Eu já sei que talvez meu estilo não é mais atrativo Só que nessa daí a briga vai ser mais justa Vamos ver o que é mais forte Seu amor é o meu objetivo Todo estilo é coração Todo MC que rima é coração Só que uns rimam pra agradar a si mesmo Outros rimam pra transmitir sua mente e informação Essa é a diferença, tá entendendo? Então use e abuse Eu vou te matar usando a minha use A diferença entre um dos nossos corações É que um coração é pulsante e o outro rima por pulso Mas você tem que entender, ô camarada Que quando eu faço esse tipo de rima eu não sussurro É que antigamente na escola até mesmo pelos meus pais Eu era tira do que já que eu era MC E ia ser burro Mas não, eu contrariei essa palavra Você vai ver que hoje eu sou de outro mundo E a conjugação verbal que eu não fazia na escola Hoje eu tô fazendo em freestyle de 45 segundos Eu faço freestyle há 17 anos Você faz há 45 segundos Deu pra receber Pouco tempo, grandes planos A diferença entre eu e você Eu nasci burro e nisso um fim Já que eu nasci burro Taca o fogo nas palavras do dragão e são apaixonados por mim São apaixonados por você Tudo bem, só que agora a guia é verdadeira Você nasceu burro, eu também Mas agora eu tô falando, então você abaixa a orelha Tá, rapaz, rapaz A guia aqui já vai Tipo assim, desacatar Tem nove ou dez a catar Fala, mas sabe que você não Joca de suor, já tenho dez a catar Eu prefiro abaixar a cabeça Do que viver egocêntrico com o nariz em pé O que é pior? Você ouvir a crença dos outros Ou acreditar na sua fé? Parceiro, olhe para o lado iluminado Você não entendeu, parceiro? Você foi alvejado Quando o burro fala o outro abaixa a orelha E quando o egocêntrico anda de nariz empinado Não é essa questão Sabe que eu já falo, mano Agora isso daqui é a minha vida Você tá confundindo na sessão Não é nariz em pé É cabeça erguida Mano, você tem que saber o que eu tô fazendo Rima que é boa Esse é um prefácio Também já aprendi a não ser nariz em pé Se tiver um sniper ali, meu pescoço vira algo fácil Vira algo fácil Você é tipo um crustáceo e eu te quebrei na sua frente Eu entrei dentro da sua mente Só pra te mostrar o quanto cê é suficiente Então ande de cabeça em pé Ande assim Você vai entender a rima improvisada A diferença entre você É que você anda de cabeça em pé E eu ando de guilhotina afiada Anda de guilhotina afiada Mas aqui cê tá no calabouço Só que hoje não tem problema Que os menores já tá de prata Protegendo aqui o pescoço Cê tá de guilhotina Essa eu fiz minha rima Sabe, né, meu mano? Agora aqui Esse que é o detalhe Arrancou minha cabeça na guilhotina E depois olhou lá no chão fazendo freestyle J.I., é difícil pensar no que dizer Porque eu sei o quanto há três anos Isso aqui significava pra mim e pra você Se essa revanche fosse há dois anos Eu confesso que eu ia ter vontade de vencer Mas como eu te carreguei na BDA Quem tem que correr atrás do prejuízo é você Cala tua boca eu te mato, mano Você vai pro calabouço Quando eu te bati há três anos atrás Eu botei muita grana no bolso Mano, você não é eficaz Mas de duzentos mil na conta Quem é que vai ter que correr atrás? É a revanche, mano, é uma avalanche Em dois anos cê tava rimando com o flow Em três anos eu tava rimando com o poxa Em quatro eu fiz história no asfalto Em cinco eu tô rimando na rua Nós fez um feat hoje Eu também tenho grana no bolso Só que a grana é sua Mata esse cara, meu mano Percebeu que não é mercholat A grana é minha e cê paga Meu pix tá no seu WhatsApp Não adianta, parceiro, que eu já vou vendo Eu sou tipo agiota aqui nesse beat Ninguém fica, me defendo Eu sou tipo agiota, mas pra mim tá tipo idiota Atropelo Engraçado, sua chave pix é o CPF Eu faço e cancelo Meu mano, agora quem diria Sei que o DDD é diferente Eu vou mandar seu corpo direto à Bahia Manda meu corpo nada, mano Para de cá, eu te mato porque nós embrasa Vamos lá, sei lá, mano Meu CPF com seu CPF eu dou entrada em uma casa Meu mano, agora cê sabe que cê nunca manja Esse menino amarelo não sabe de nada E termina um laranja Tá entrada na sua casa Eu tenho a casa nas costas como um caramujo Só que depois de três anos Seu nome aqui na minha cidade, meu mano, tá sujo Faço rap e eu garimpo Por esse motivo, mano, é bonito Fiz meu hop na sujeira em São Paulo E agora eu tô contando dinheiro limpo Dinheiro limpo, meu mano Eu te mato e agora nós brinda Mano, meu nome tá sujo Minha rima, ela tá mais ainda Você viu que o meu pai não dá pra você perceber O que isso aqui é tipo isqueiro Você fala que cê é tartaruga Eu sou seu mestre, mano, rato de bueiro Quero ver você falar que no segundo cê não apanhou Não, eu não apanhei Se você prestar atenção em cada verso que eu fiz É só você olhar o replay Pra bater tem que apanhar Já fui apanhado Eu transformo em hegemonia Minha poesia, o que só era o punhado Eu fui da penha Peguei a pinha de sol E hoje o dia tá ensolarado Eu tava no tatame E o antigo MC apanhado Hoje é o MC empenhado Cê tá entendendo? Mas eu não sei, meu troll Cê tá ligado? Eu faço pro, apavoro Eu não sei se é leste ou norte Mas eu te garanto que eu tenho uma pússola de ouro Tem mais um verso Calma lá, tem uma pússola No povo Porque eu faço magia Foi o peço que disse Se você não gostou Pede ajuda Tudo jurado de novo Não, não Eu não tô de miragem Nem de malandragem Eu respeito tua pessoa Respeito a plateia Também respeito a contagem Você fala que para rimar com pinha Fala de pinho Mas infelizmente Você não deu show É, pegou um pinho só Rafa Braga também E viu o sol nascer muito mais quadrado Do que teu voo Rafa Braga também É questão de habilidade É questão de a gente trocar as palavras Meu parceiro Não apenas só falar capacidade Foi o que eu vim capacidor E alguém mais verdadeiro Não fazendo construções que não tem sentido Algum resistência Pra mim não é a do chuveiro O que eu esqueça pra você É usar a tragédia E transformar em punch Isso dá pena Pra mim você é sensacionalista Guri com a sua diferença Pro Luiz da Atena A sua rima não motiva Ela não é agressiva O peixe faz das contagens da rima Contra o jp Sua contagem regressiva Tá de crer Mas eu tenho sentimento Única contagem regressiva Que eu respeito é 3, 2, 1 Tchê! E é minha hora de rimar Minha hora de falar Minha hora de atacar Minha hora de bater Viz da Atena é rico Gordo branco na bandeira Antes eu falo aquilo Que eles querem esquecer De nós dizer Então por isso que aqui Eu tô na fé Porque isso é Brasil Eu sou tipo Alemanha Eu mantenho os campos De concentração em pé Pra todo mundo lembrar De tudo que aconteceu Então cê sabe que aqui Eu tô na rinha 3, 2, 1 No tempo 1, 2, 3 Batatinha Tem que crer nesse sentimento O ruim é que quando falou Batatinha tava parado Quando cê não olha Eu me movimento Pois eu não quero Devolvinho observando Por isso o nemo é Que é fora ditadura Sem campo de concentração Não sou da Atena Da sua antena Eu sou um Volvio TV Cultura E é outra Mas eu sou jogador Lá do passado Sou tipo o Bambeta Sou tipo Romário Fora da contra enxação Em campo eu tô pra caralho Jogando muito aliado, cê não entendeu Por que eu tô aqui nessa sessão Como Romário, como Vampeta Eu jogo muito em campo, mas garanto, fujo da concentração Certeza Mas agora eu te causo dor E o Romário era foda E todo mundo via a ressaca de uma noite anterior Você não é igual a ele Você é diferente, por isso que agora vai cair Romário é ressaca na noite anterior Você na noite seguinte, depois de apanhar para o guri Eu não apanhei para o guri Eu não apanhei para o guri Irmão, pra mim cê tá sendo traí E agora cê é sucuri Mas eu faço flow, eu faço show Agora cê tá aposentado Porque eu sou igual Romário em campo Você é arrombado, é Romário igual deputado Não, não, eu tô mais pra Romarinho Se for pra ser câmera, eu sou a secreta Não é estadual Por isso mesmo que esses caras Que tentam usar esses assuntos pra mim só tomam um pau Você não tá entendendo, parça Que no final da colheita eu garanto que eu vou colher o que eu semeio Você fala que é jogador daqui e jogador de lá Mas só é a reserva da bandeira de escanteio Mas só é a reserva da bandeira de escanteio Mas só é a reserva da bandeira de escanteio